O conflito no Vietnã parecia abranger todos os aspectos do combate moderno nas décadas de 1960 e 70, desde a luta de guerrilha até a guerra blindada, desde o poder aéreo tecnologicamente avançado até pequenos barcos de quatro homens armados com metralhadoras. Parecia não haver fim para as missões perigosas das forças dos Estados Unidos comprometidas em repelir os insurgentes comunistas do Vietcong do sul do Vietnã e seus apoiadores no norte. No entanto, alguns trabalhos sempre se destacarão um pouco mais do que outros quando se trata do risco envolvido. No episódio de hoje, vamos olhar para apenas três dos trabalhos mais perigosos realizados na guerra do Vietnã, um envolvendo cada um o exército, a marinha e a força aérea dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Guerras do Mundo! Por séculos, as pessoas que vivem no sudeste asiático dependiam muito do rio Mekong para o transporte, com ele atuando como uma rodovia natural através da densa selva. Classificado como o 12 degris maior rio do mundo, o Mekong se estende por cerca de 3.050 milhas e corre da China através do República Democrática Popular do Laos-Camboja. E finalmente, para o sul do Vietnã, onde deságua no mar através do extenso delta do Mekong. O próprio delta é composto por centenas de pequenos rios espalhados por uma área de 15.600 milhas e há muito tempo vê um intenso tráfego de barcos na forma de juncos, barcaças e balsas. Para os guerrilheiros comunistas do Vietcong, o delta do Mekong era um vital centro logístico que eles usavam para transportar homens e equipamentos por todo o sul do Vietnã, se misturando com os chamados povo dos barcos, para não chamar atenção. Desde o início das operações de combate, a Marinha dos Estados Unidos foi encarregada de localizar os transportes do Vietcong e capturá-los, ou, se necessário, destruí-los e as suas tripulações, para privar as forças do Vietcong de seus suprimentos. Mas havia um problema. Os barcos de patrulha existentes da Marinha foram projetados principalmente para uso em águas mais profundas do que as encontradas no Mekong, onde lama e vegetação poderiam facilmente obstruir suas hélices. Portanto, como uma questão de urgência, eles emitiram um pedido a AOS fabricantes de barcos do Zewa para produzir um novo tipo de pequeno barco de patrulha que pudesse operar em águas com apenas dois pés de profundidade. Entre a Companhia de Yates Ráteras de New Bern, Carolina do Norte. Mais acostumada a projetar embarcações de lazer para rios, a empresa decidiu adaptar um de seus projetos para atender AOS requisitos da Marinha dos Estados Unidos, com um protótipo sendo produzido em menos de sete dias. Construídos pela Companhia de Construtores de Barcos Unidos de Bellingham, em Washington, os novos barcos foram designados como Patrol Boat River, ou PBR Mark, um que eventualmente deu origem ao apelido PBR. Os cervejas Pabst Blue Ribbon, com 31 pés de comprimento, eram impulsionados por dois motores a diesel através de bombas de jato subaquáticas, ao invés de hélices comuns. Além disso, em vez de um leme, os cervejas Pabst Blue Ribbon eram dirigidos girando os bicos para as bombas de jato, tornando os cervejas Pabst Blue Ribbon extremamente ágeis. A velocidade máxima era superior a 25 nós, mas talvez ainda mais incrível do que isso era sua capacidade de IR da velocidade máxima para uma parada total, quase instantaneamente. graças a um portão em U, instalado nos bicos que podia ser girado para baixo, enviando imediatamente os jatos de água para a frente em vez de para trás. A tripulação padrão tinha quatro pessoas, um capitão, um timoneiro e dois artilheiros manejando metralhadoras 50 à frente e atrás. O barco vinha com um lançador de granadas, mas frequentemente em guerra, as tripulações aumentavam extraoficialmente o armamento para mais poder de fogo. Esses barcos realizavam inspeções de parada e busca em juncos, balsas e sampans, procurando por seu inimigo elusivo, enquanto estavam constantemente cientes de que até mesmo a embarcação mais inofensiva poderia abrigar uma equipe de fogo vietnã armada com AK-40 e sets e RPGs. Os homens que serviam nos cervejas Pabst Blue Ribbon eram recrutas, seja procurando melhorar suas chances de promoção ou simplesmente homens querendo experimentar o ardor do combate. Em qualquer caso, havia muita experiência a ser adquirida, pois muito rapidamente o Vietcong reconheceu a ameaça que esses barcos representavam para suas operações, levando-os a montar emboscadas ao longo do rio, enquanto em alguns casos, os cervejas Pabst Blue Ribbon e os barcos vietnã se envolviam em tiroteios em movimento uns com os outros. O combate era tão intenso quanto qualquer um que ocorria em terra, com as tripulações dos barcos de patrulha contabilizando mais de um mil guerrilheiros comunistas mortos em combate apenas em 1967, mas obviamente teve um custo. As estatísticas americanas mostram que um em cada três marinheiros designados para os cervejas Pabst Blue Ribbon foram feridos ou mortos em combate durante suas turnês de serviço, mas nunca houve falta de voluntários dos grandes navios da marinha procurando participar da ação. As tripulações, ao ganharem experiência, adaptavam seus equipamentos e táticas contra o Viet Cong, os barcos operavam em equipes espalhados ao longo do rio, então se um barco fosse emboscado, a embarcação de apoio poderia correr e ajudar. Eventualmente, o apoio aéreo na forma de Navy UA-1B Ruiz, reconfigurados como helicópteros de ataque, começou a trabalhar em conjunto com os barcos, trazendo grande poder de fogo para qualquer engajamento. As tripulações também começaram a receber os mais capazes PBR Mark II, que abordaram muitas das deficiências no modelo original que apareceram durante o combate. Em seu papel vital, os cervejas Pabst Blue Ribbon destruíram ou capturaram cerca de 6.500 embarcações que apoiavam a campanha do Viet Cong. Eles também realizaram operações de resgate em combate, apoiaram equipes de forças especiais e até entregaram ajuda humanitária às cidades e vilas do sul do Vietnã, cortadas pelas forças comunistas. Por sua coragem, as tripulações dos cervejas Pabst Blue Ribbon foram altamente condecoradas e respeitadas, com duas recebendo a Medalha de Honra, a maior condecoração por bravura nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Outros 14 receberam a Cruz da Marinha, a segunda maior condecoração do serviço, enquanto inúmeros receberam estrelas de prata, estrelas de bronze e corações roxos. Desde o fim da guerra, cinco navios da Marinha dos Estados Unidos foram nomeados em homenagem a OS membros da tripulação do PBR, enfatizando o quanto esses homens eram bem considerados, tanto por sua coragem, quanto, em muitos casos, por seu sacrifício. Assim que o envolvimento do ZUA no Vietnã mudou de assistência militar e treinamento para um papel de combate total, o presidente do ZUA, Lyndon B. Johnson autorizou uma massiva campanha aérea contra o Vietnã do Norte, apelidada de Operação Rolling Thunder. O objetivo da operação era forçar os Vietnã do Norte a interromperem seu apoio AOS insurgentes do Vietcong no República do Vietnã do Sul, destruindo sua infraestrutura militar e industrial e interceptando as linhas de abastecimento que corriam para o Sul. A confiança entre os pilotos da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos era extremamente alta quando a operação iniciou em 2 de março de 1965. Eles possuíam alguns dos aviões de guerra mais sofisticados do mundo, enquanto os Vietnã do Norte tinham apenas alguns caças MIG menos avançados para contra-atacar. Os Vietnã do Norte possuíam grandes quantidades de armas antiaéreas, limitadas a altitudes baixas e médias, permitindo que aviões do Z-UA voassem acima delas durante o trânsito para seus alvos. No entanto, a crença na segurança da altitude foi destruída em 24 de julho de 1965, quando um voo de McDonnell Douglas F-4C Phantom Segundos se tornou o alvo de um ataque por uma nova e mortal arma, o Samuel, ou Míssel Superfície Ar. Um F-4C foi destruído por um Míssel S-75 de fabricação soviética, conhecido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte como diretriz tornando-se o primeiro dos 110 aviões da Força Aérea dos Estados Unidos a cair para os Samuels nos céus do sudeste asiático. Os comandantes do Z-UA autorizaram um ataque de retaliação contra o local do Samuel, mas quando os aviões americanos chegaram ao alvo dois dias depois, as armas haviam sido removidas e substituídas por iscas e cercadas por armas antiaéreas. Os aviões americanos mergulharam para atacar o que era, sem que eles soubessem, um alvo inútil, e as armas antiaéreas encheram o céu com projéteis. Mas quatro aviões foram perdidos. Foi um sucesso avassalador para os Vietnã e um aviso severo para os comandantes aéreos do Z-UA de que eles não poderiam atacar o norte com a impunidade que anteriormente esperavam. Algo tinha que ser feito. Em agosto de 1965, o Comando do Pacífico dos Estados Unidos instigou um programa no qual a Força Aérea, e para anular a ameaça, Samuel, apelidado de mão de ferro. O projeto procurava equipar os aviões de ataque North American F-100 Super Sabre com sensores que poderiam guiá-los em direção a OS Sites Samuel, detectando e seguindo o feixe de radar usado para mirar aeronaves americanas. O Super Sabre então marcaria o alvo com suas armas de 20 milímetros ou foguetes para uma força de seguimento de Republic Thunder Chiefs bombardear a bateria, neutralizando assim a ameaça a Samuel. Parece simples o suficiente, mas havia dois grandes problemas com este plano. Primeiramente, para rastrear o feixe de radar de volta à sua fonte para que os Thunder Chiefs pudessem atacar, os Super Sabres teriam que ser detectados pelo radar, deixando-os abertos a ataques por mísseis superficiar. Em segundo lugar, o equipamento a bordo podia indicar a direção, mas não a distância até os locais do Samuel. Isso significava que se as tripulações dos Super Sabres não localizassem os locais com seus sensores padrão, nomeadamente o antigo olho humano Mark, um então eles poderiam muito bem se encontrar voando diretamente sobre a bateria Samuel e tornando-se um alvo fácil. Para os pilotos, esse tipo de missão ficou conhecido como voo de Doninha Selvagem, pois, como uma Doninha, eles estavam indo direto para a toca de sua presa. O primeiro esquadrão de Doninhas Selvagens foi o 354 Degree Esquadrão de Caças Táticos, que voou a partir de bases aéreas na Reino da Tailândia, e era composto por pilotos mais acostumados a voar aeronaves modelo de um único assento do que os F-100F Super Sabres. Começando com quatro Super Sabres, após 45 dias de operações contra alvos Norte Vietnã, o 354 Degree tinha apenas um restante. Quatro tripulantes morreram e dois capturados passaram a guerra como prisioneiros. Mais três foram feridos por fogo antiaéreo e Samuels explodindo. Com uma taxa de atrito tão aterradora, dois dos pilotos do quadro original descobriram que não aguentavam a pressão e desistiram. Substitutos de equipes e pilotos surgiram em 1966, mas era claro que mais ações eram necessárias. Os Estados Unidos precisavam de uma nova arma. O AGM-45 Shrike foi baseado no míssil Arar AM-7 Sparrow e poderia detectar e seguir os radares de rastreamento Samuel por conta própria. Isso permitiu a OS aviões escapar bem após o disparo do míssil. No entanto, não era uma arma perfeita, sendo de alcance relativamente curto, o que significa que ainda havia um grande risco para a aeronave até que a arma fosse lançada. Ademais, os Vietnã do Norte perceberam que ao ligar e desligar seus radares intermitentemente, o Shrike não teria um rastreamento constante do radar, perdendo o alvo. Todos esses problemas foram corrigidos no muito maior e mais avançado míssil AGM-78 Standard, que não só tinha um alcance maior, mas também tinha um simples sistema de memória instalado, o que significava que mesmo que os Vietnã do Norte desligassem seus radares, o míssil continuaria a voar para onde o sinal se originou. Os Doninhas Selvagens lutaram uma campanha brutal até realizarem suas últimas missões em 1972. 46 F-105Gs foram perdidos em combate na guerra, com muitos outros sofrendo danos graves ou fadiga. Quanto ao número de locais Samuel que eles destruíram, é difícil determinar, com números chegando a até 50% dos locais Samuel operacionais sendo destruídos pelos Doninhas Selvagens em algum momento. O que é certo, no entanto, é que apenas a sua mera presença prejudicou severamente a capacidade dos operadores de mísseis Norte-Vietnã de mirar nas aeronaves Shrike e as armas e táticas desenvolvidas nos céus do Vietnã lançaram as bases para a próxima geração de Doninhas Selvagem. O F-4G Phantom II, que teve um sucesso sem precedentes contra os locais de mísseis iraquianos durante a Guerra do Golfo de 1991. A visão dos helicópteros. O A-1-Huei, enchendo os céus como abelhas zangadas enquanto transportavam dezenas ou até centenas de homens pelo país, é provavelmente a imagem mais duradoura da Guerra do Vietnã. Pousando em aberturas na selva, algumas naturais e outras criadas pelos cortadores de margaridas da Força Aérea dos Estados Unidos, os homens seriam desembarcados para montar um perímetro defensivo contra emboscadas antes de prosseguir. Contudo, as forças do Zewa aprenderam rapidamente que pousar em uma zona de combate não significava que o perigo estava apenas ao redor, pois podia vir de baixo. Tanto o Vietcong quanto o exército do norte do Vietnã fizeram uso extensivo de túneis subterrâneos para apoiar suas operações. Esses túneis variavam em tamanho, desde pequenos abrigos usados para encontrar abrigo e descanso dos combates, até grandes, intricados e extensos complexos subterrâneos, completos com áreas de armazenamento, banheiros, hospitais e até salas de aula para doutrinação política. E todos estavam fora da vista das forças americanas que marchavam acima. Em alguns casos, os Vietnã até cavaram túneis sob as bases americanas para realizar ataques surpresa e assassinatos de pessoal sênior. Pior ainda para as forças americanas, as entradas dos túneis eram incrivelmente pequenas, sendo projetadas para serem apenas grandes o suficiente para o adulto vietnamita médio se espremer para entrar. Portanto, para a maioria do pessoal de serviço americano, era impossível para eles se espremerem para passar. Granadas e gás lacrimogênio tiveram sucesso limitado em matar pessoas nos túneis. As tropas americanas e australianas tentaram usar cães para entrar e arrastar os soldados inimigos para fora, mas os cães não conseguiam cheirar armadilhas. E depois de um tempo, seus treinadores se recusaram categoricamente a sacrificar mais animais em vão. Portanto, decidiu-se treinar um grupo de engenheiros de combate especialistas, que eram semelhantes em tamanho AOS, seus homólogos Vietnã, para entrar nos túneis, coletar informações, matar ou capturar qualquer pessoa dentro e, eventualmente, plantar cargas para destruir o túnel. Esses homens eram conhecidos como os ratos de túnel, e houve poucos trabalhos em tempo de guerra que poderiam se comparar ao horror dessa missão. Considerando as exigências físicas, muitos ratos de túnel eram bem jovens, com soldados de 17 anos sendo treinados no Zewa para serem enviados ao Vietnã ao completarem 18 às vezes no dia do aniversário. O treinamento era muito difícil. Eles foram ensinados a combater em espaços fechados, como identificar as variadas e altamente criativas armadilhas criadas pelo Vietcong, e como plantar cargas explosivas. Mas talvez mais do que qualquer outra coisa, o treinamento mental tinha precedência, com seus instrutores incutindo uma mentalidade inquestionável de matar ou ser morto em seus recrutas. No entanto, mesmo com o melhor treinamento, não havia garantia de sucesso uma vez nos túneis. Com as armas pesadas em que as tropas americanas confiavam na batalha, na verdade um obstáculo nos túneis, os Tunnel Rats raramente estavam armados com algo mais do que uma pistola de 9 milímetros. Mesmo assim, eles foram ensinados a atirar apenas se fosse absolutamente necessário, pois na escuridão, o clarão do cano da pistola padrão era suficiente para cegá-los temporariamente, enquanto o barulho do tiro percorreria todo o túnel, alertando mais inimigos. Os Tunnel Rats geralmente operavam em equipes de dois homens, com um homem na liderança que entrava primeiro, seguido pouco depois por um homem de apoio. Isso garantia que o homem da frente tinha respaldo se fosse atingido por um inimigo ou por armadilhas de um inimigo em retirada. No entanto, em algumas instâncias, não era incomum os dois homens se separarem, enquanto se atrapalhavam pelo labirinto subterrâneo completamente escuro de túneis. Veteranos Tunnel Rats também costumam contar histórias de como, em algumas instâncias, eles se depararam diretamente com um soldado inimigo sem saber que ele estava lá, tão perto que podiam sentir o cheiro deles. Mas como explicou um ex-Tunnel Rat chamado Douglas Graybill Jr., o maior medo envolvido nessas operações era sair dos túneis. Muitas vezes, eles não sabiam onde estavam e se encontrariam rostos amigáveis ou inimigos. Não era incomum para os Tunnel Rats saírem de uma entrada de túnel apenas para serem imediatamente baleados ou esfaqueados pelas tropas inimigas que estavam perseguindo. Nos túneis, a claustrofobia aliada ao medo de armadilhas e tropas inimigas era frequentemente suficiente para quebrar até as mentes mais endurecidas. Compreensivelmente, muitos Tunnel Rats sofreram com transtorno de estresse pós-traumático incapacitante após o fim da guerra, e muitos de seus sintomas estavam ligados às suas experiências nos túneis. Alguns, por exemplo, não conseguiam dormir sem deixar a luz do quarto acesa, porque suas mentes imediatamente voltavam a se sentir presas na escuridão. Alguns até perceberam que não podiam permanecer em casa por muito tempo, temendo que a morte os perseguisse. No total, havia cerca de 700 Tunnel Rats especialmente treinados. Destes, 36 foram mortos e outros 200 feridos uma taxa de atrito de 1 em 3. Quanto a OS sobreviventes, talvez nunca saibamos o quanto de dano psicológico eles sofreram devido às suas experiências e como isso impactou o resto de suas vidas. Para muitos deles, seria seguro dizer que, mesmo vivendo longas vidas em casa, eles nunca deixaram completamente os túneis do Vietnã para trás. E aí você tem os trabalhos mais mortais da guerra do Vietnã? Por favor, comente abaixo com suas opiniões, curta o vídeo e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.